Quando eu quero sair com os meus amigos Oi Madalena, então, é, bora pro shopping hoje a 7 da noite? Oi Cub, é, é, não vai dar porque eu tenho que dar comida pra minha cachorra Mas você nem tem cachorra Como disse? Ah Oi então Marinel Vesson Bora sair pro shopping? Oi Cub, é, não vai dar porque eu tenho que cuidar da minha avózinha doente Ué, mas a sua avó não tinha morrido ano passado? Como disse? Olá meu filhinho E ela ressuscitou Oi Kiba, então, é, bora pro shopping hoje de noite? Ih Cub, não vai dar que eu tenho que cuidar do meu filho Ué, mas a gente nem tem... Pera aí o que?